Eu tinha muita resistência de participar, mas o enfrentamento para mim, dos meus medos, da falta de coragem que eu estava tendo em relação à vida e até mesmo tendo muito medo de viver, porque isso aqui eu pude trabalhar demais, entrar em contato com vários bloqueios que eu tinha e eu sinto que eu vou sair daqui pronta para enfrentar muitas coisas que eu estava bloqueada. Então, na verdade, me acrescentou isso de melhorar e de acreditar mais em mim. E o renascimento foi lindo, lindo, lindo. E eu indico, eu acho que tem que fazer sim, porque não tem como você sair daqui a mesma pessoa que entrou. Então, foi muito bom, muito positivo, só coisas positivas. Obrigada. 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 Obrigada.